Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos começar aqui mais um vlog de produção, de mais uma encomenda, onde eu vou estar usando essas cores aqui, a pedido da cliente, tá? Ela mandou uma foto pra mim de um jogo que ela tem, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês verem, é um jogo de bico rendado, e só que ela quer agora nessas cores, o que ela tem é rosa, e ela quer que eu faça com o verde bandeira, né? Então, a base do jogo vai ser cru, e eu vou estar utilizando o verde bandeira pra fazer os bicos, não tá mostrando esse verde aqui, ele é bem mais bonito, é meio azulado aqui. Então, eu vou estar usando esse verde aqui pra fazer as duas camadas, camadas, é o bico rendado, mas é só com duas camadas, tá? E vou usar esse verde mesclado aqui, ó, pra fazer as folhas, tá? Então, como que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as flores com o mesmo verde do bico, porque se eu fizer as flores com esse mesclado aqui, e as folhinhas não vão nem aparecer, então eu vou fazer as flores com o verde, e vou fazer as folhinhas com esse mescladinho aqui, tá? Aí depois eu faço a base com o cru, e passo o bico com o verde também, tá bom? Mas eu vou lá produzir as flores, e daí venho mostrando pra vocês as flores, depois as bases, e ele finalizado, tá? Vou mostrar parte por parte aqui pra vocês verem, porque aqui no canal não tem nenhum vlog de produção desse modelo aqui, aqui eu já fiz esse modelo bico rendado várias vezes, várias, eu peguei várias encomendas logo que eu comecei a vender o meu crochê, eu fiz bastante bico rendado, mas com aquelas três camadas, que é lá do canal da Carla Cristina, esse aqui é um modelo com duas camadas do bico só, tá bom? Bom, é a primeira vez que eu faço assim só com duas camadas, mas é que a cliente tem uma medida específica, ela não quer um tapete muito grande, ela mandou a medida, ela quer um tapete com 70 centímetros, aproximadamente, devido ao espaço do banheiro dela, tá? Mas eu vou fazendo aqui, e venho mostrando todos os detalhes pra vocês. Gente, voltei aqui, ó, com as minhas três peças prontas, tá? Eu falei no início do vídeo que eu ia tá trazendo partes por partes, ia mostrar só as florzinhas, depois só a base cru, mas não deu pra eu tá gravando pra vocês o vlog, assim, todo na sequência, porque quando eu terminei as partes das florzinhas, tava chovendo muito, aí tava muito nublado e barulho de chuva, então eu preferi não tá gravando, tá? Depois eu fiz a parte cru aqui, e também, como eu já não tinha, né, gravado as florzinhas, eu já iniciei aqui a parte do bico, tá? Mas eu anotei, eu fui pesando todas as partes e fui anotando quantas gramas eu gastei de cada uma dessas cores, e eu vou tá passando aqui tudo pra vocês, tá bom? Então, olha só, ficou muito lindo esse jogo, ficou igual a foto, né, que a cliente me mandou, eu só fiz uma modificação aqui nas flores, porque eu não quis tá fazendo a flor toda no verde bandeira, até tá parecendo um verde musgo aqui, mas é um verde bandeira, ele é um pouco mais claro do que tá aqui no vídeo. Mas eu fiz essa florzinha, essa flor eu fiz lá do canal da Neila Della Costa, que é a flor que ela usa no jogo de banheiro primavera, porque aí eu podia tá colocando, ó, esse mescladinho no meio, e fazendo aqui, ó, a parte de baixo aqui no verde, que eu acho que ia ficar, eu achei que fosse ficar mais bonito, e realmente eu gostei bastante do resultado, tá? Então, a florzinha eu fiz lá pelo vídeo da Neila Della Costa, eu não tenho bem certeza se é Della Costa, Dalla Costa, mas é do jogo de banheiro primavera, tá bom? E o resto do tapete eu não fiz por videoaula nenhuma, eu segui a foto que a cliente me mandou, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui, esse aqui é o tapete, ó, ele ficou com setenta e dois centímetros por quarenta e oito de largura, tá? Aqui, ó, o pé do vaso ficou com sessenta e cinco centímetros da pontinha aqui, até o final ali do encaixe, tá? E aqui, a tampa do vaso, deixa eu virar aqui pra vocês verem a redinha, fiz aquela redinha simples, ó, ainda vou colocar aqui duas pérolas aqui na ponta, que eu deixei essa pontinha aqui já pra tá colocando duas pérolas, ó, fiz aquela redinha simples, porque, né, apesar do jogo ser um pouco mais sofisticado, assim, mais chique, a redinha caiu muito bem, ó, essa redinha simples, comecei aqui com sete correntinhas, daí fiz duas carreiras com sete, duas com seis, duas com cinco e duas com quatro. E passei uma volta de picôzinho aqui no final, fiz esse cordãozinho aqui, ó, com cinquenta correntinhas cada cordãozinho, né, pra cliente tá amarrando, e achei que ficou muito lindo, gente. Agora, eu vou passar aqui pra vocês, eu tô com a minha colinha aqui, eu vou passar pra vocês aqui toda, é, as gramas das cores que eu utilizei, olha só. Ó, utilizei noventa gramas, noventa e seis gramas do mescladinho, né, que eu fiz aqui, ó, o miolo da florzinha e as folhinhas, tá? Em reais, cinco reais e setenta, tá? Porque eu pago vinte e dois reais e noventa no rolo de mesclado de quatrocentos gramas, então eu fiz, né, a divisão certinha, e aí eu gastei cinco e setenta do mesclado, do cru, que foi, né, a base, eu gastei trezentos e quarenta e sete gramas, e em reais, é, já tá junto com o verde, o verde eu gastei bem mais, né, o rolo de um quilo, o cone de um quilo, sobrou bem pouquinho, eu gastei setecentos e sessenta gramas do verde bandeira, né, que foi pra fazer os bicos e a parte, a segunda parte das flores, então eu gastei setecentos e sessenta gramas do verde e trezentos e quarenta e sete gramas do cru, em reais, vinte e dois reais, tá? E o peso total do jogo, né, ficou com um quilo duzentos e três gramas, porque eu achei até, não, não achei muito, é, gastão, porque, olha só, essas camadas de bico vai bastante, né, barbante, mas mesmo assim, eu achei que ele ficou com um peso legal, e em reais, entre o cru e o verde bandeira, eu gastei vinte e dois reais, então, no total, ficou vinte e sete reais e setenta centavos de custo pra mim, tá? Não achei que ficou caro, porque, né, um jogo, quem já fez esse jogo aqui sabe, ele é bastante gastão, eu já tinha feito ele com três camadas de bico, então, se fosse com três camadas de bico, talvez um quilo do verde não daria pra fazer as três peças, eu teria que ter, abrir outro, tá, mas de custo pra mim, eu achei que ficou bem bacana, e o valor que eu passei pra cliente, é, foi de cento e trinta reais, vale mais? Vale, só que eu me confundi, eu poderia tá cobrando cento e, de cento e cinquenta a cento e oitenta reais, porque não é, né, um jogo simples, né, apesar de que, achei até que foi econômico, mas eu poderia tá cobrando mais, mas na hora de passar, eu não sei o que que deu na minha cabeça, que eu passei o valor de cento e trinta, e como diz, né, combinado não sai caro, esse é o valor que eu vou tá vendendo, e mesmo assim, né, eu acho que eu vou tá tendo um lucro legal, que vai ser de cento e dois reais e trinta centavos, tá, mas, se eu pegar uma outra encomenda, porque de pronta entrega eu não costumo fazer esse tipo de jogo, mas se eu tiver uma outra encomenda, eu vou tá cobrando uns cento e cinquenta, cento e sessenta reais, esse jogo aqui, tá bom? Então, é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do meu vídeo, gostado do meu jogo de banheiro, tá? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha pra mim, um beijo e fiquem todos com Deus.